Música Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui com o Gabriel E a gente tá no SESI aqui em Franca Pra assistir o Bar do Banjo Que a gente já assistiu na verdade Eu esqueci de gravar a intro E assistir o Rubber Soul Beatles Cover de Rio Claro Que eu já conheço os meninos Mas tá muito legal o festival Eu dei uma gravadinha quando eu cheguei que ainda tava Claro, pra vocês darem uma olhada Mas tá muito legal esse festival Que eu nem sei se é um festival Mas tá muito legal E o pessoal do Bar do Banjo Eles são muito gente boa Eles tocam maravilhosamente bem E é isso É que eu esqueci de gravar uma intro pra vocês O Gabriel é prova disso Que eu já tentei gravar várias vezes Mas estamos aqui E agora tá dando certo Obrigada gente, fica com um trechinho aí De como foi o dia de hoje Que eu já tentei gravar um trechinho aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.